Amapá, teu filho amado, eu teu chão primaveril De joelhos bem prostrados, te declaro amor servil Como tens me inspirado com teus sonhos de Brasil Me benzido, me guiado com as águas dos teus rios Te prometo, meu amado, por teu lindo céu de anil Nunca mais serás deixado, ancorado a ver navios Como tens me acarinhado com tua gente tão gentil Me acolhendo de bom grado, cheia de ternura e bril Minha terra, mãe querida, Deus me fez nascer em ti Desde então, por toda a vida, amapá sou teu Davi Minha terra, mãe querida, Deus me fez nascer em ti Desde então, por toda a vida, amapá sou teu Davi Minha terra, amapá sou teu Davi